Mais um acidente foi registrado na Rodovia da Morte. Um caminhão de coleta se envolveu em um acidente na BR-364, saindo da cidade de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. De acordo com a empresa, baseada nas primeiras informações, o motorista, identificado apenas como William, seguia para a área rural de Campo Novo, trafegando no sentido Tangará da Serra, Mato Grosso. A colisão aconteceu no momento em que o motorista foi desviar de uma carreta que estava parada. Porém, de acordo com as informações, a carreta estava metade na pista e metade no acostamento. Ao tentar desviar da carreta, acabou colidindo com outro veículo que seguia o sentido contrário. Imagens do veículo que se chocou contra o outro caminhão mostram o motorista vilienense preso às ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado, realizou os trabalhos de resgate e conseguiu tirar o homem das ferragens com vida. Apesar do forte impacto e do caminhão ter ficado destruído, ninguém morreu. Segundo os bombeiros, ele sofreu apenas uma fratura em um dos tornozelos. O ajudante dele, identificado por Hudson, não se feriu. Já o motorista do outro caminhão também foi encaminhado para o hospital de Campo Novo apenas com escoriações leves pelo corpo. Apesar do outro caminhão também foi encaminhado para o hospital de Campo Novo.